Os costumes foram adaptando-se ao nível de conhecimento e à situação econômica e política das épocas pelas quais os povos atravessaram. Existem coisas que eram comuns há anos atrás e hoje nos parecem absolutamente insanas ou até cômicas. A maioria dessas mudanças foram consideradas evoluções. Hoje você confere 10 coisas estranhas que no passado eram normais. Encomenda especial Qual o limite do que pode ser enviado pelos correios? Hoje sabemos que um pacote cujos lados somam 300 centímetros e o peso máximo é de 30 quilos pode ser transportado. No entanto, os carteiros de antigamente já puderam levar pacotes mais curiosos. Quando os serviços postais começaram, haviam poucas regulamentações e muitas brechas sobre o assunto. Aproveitando-se disso, alguns pais enviavam seus filhos para a casa dos avós, sendo transportados por carteiros conhecidos. O caso mais famoso foi o da garotinha May Pierstorff, de 5 anos de idade, que utilizando os serviços do Parcel Post nos Estados Unidos, percorreu 120 quilômetros até a casa dos avós e foi entregue sã e salva pelo carteiro e seu primo, Leonard Mockel. Certamente, ao observar que a estratégia havia se tornado uma tendência na época, a empresa estabeleceu a proibição de transportar crianças em 1914, mas elas só deixaram de circular assim no ano seguinte. Realmente outros tempos. Uso de cigarro durante a gestação Por um longo período, o cigarro foi um símbolo de status e autoconfiança. De Hollywood às propagandas televisivas, o hábito de fumar alcançou o público de todas as idades e classes sociais. O tabagismo era considerado algo saudável e seguro e o hábito era estimulado mesmo entre as gestantes. Nas décadas de 40 e 50, alguns médicos eram a favor do consumo diário de até 4 cigarros para as mulheres grávidas. Se inicialmente a correspondência entre o uso de cigarro e efeitos nocivos sobre a saúde de seus usuários não era bem expressa, o avanço nas pesquisas e a percepção dos altos gastos públicos para o tratamento das doenças provenientes do tabagismo originou campanhas diversas contra o hábito de fumar. Felizmente hoje temos a consciência embasada cientificamente dos malefícios do cigarro à saúde materna e da criança que está sendo gerada. Arejamento infantil Tendo em mente a importância da exposição regular das crianças e bebês ao ar fresco para a manutenção de boa saúde diante da falta de espaços arborizados nas áreas externas e espaços excessivamente exíguos no interior das moradias, foi criado em 1922 um mecanismo para ser anexado às janelas dos apartamentos e que permitia que os bebês tivessem acesso ao tão almejado ar fresco. A invenção consistia em uma gaiola de ferro e arame com teto inclinado para proteger as crianças das intempéries como chuva e neve, que deveria ser pendurada do lado de fora dos edifícios como parte da extensão da janela de qualquer cômodo do apartamento. O interior da engenhoca poderia ou não ser forrado com tecido macio para que o bebê pudesse dormir enquanto, suspenso a vários metros do chão, segura apenas por hastes de ferro e alguns parafusos ao redor da esquadria das janelas. As mães podiam deixar alguns brinquedos nas gaiolas e manter seus pequenos ocupados durante todo o dia. E assim, muitas o fizeram. Com o aumento das preocupações em relação à segurança das crianças, essas gaiolas caíram progressivamente em desuso, sem deixar relatos de acidentes e ferimentos causados pelos seus usos, felizmente. Barbeiros cirurgiões Quando um homem deseja mudar o corte de cabelo, aparar a barba ou ajeitar a sobrancelha, ele vai até um barbeiro, correto? Da mesma forma, se uma pessoa está com dor em um dente ou um ferimento que precisa ser suturado, vai até um hospital ou clínica para receber os cuidados necessários de um médico ou enfermeiro. Parece óbvio, mas nem sempre foi assim. Até o século XVIII, a profissão de barbeiro e médico se confundiam. E desde a idade média, os profissionais que atuavam tanto na estética dos cavalheiros quanto na saúde das pessoas eram chamados de barbeiros cirurgiões ou cirurgiões barbeiros. Os barbeiros cirurgiões estavam abaixo dos médicos propriamente dito e dos cirurgiões, profissionais com educação formal e que cuidavam de outros serviços considerados mais técnicos e difíceis de serem executados. Esses prestadores de serviços normalmente não possuíam educação formal e atendiam em monastérios e outras instituições atendendo os menos abastados. Estes barbeiros não existiam apenas na Europa. No Brasil, no século XIX, os barbeiros cirurgiões eram homens negros que atendiam em frente a algum comércio e cujos clientes eram outros escravos. Não costumavam cobrar pelas consultas e forneciam os medicamentos e tratamentos mediante o pagamento de uma quantia. Creio que a perspectiva de como eram estes atendimentos torna os hospitais bem mais acolhedores, não acha? Carpideiras O ofício exercido pelas carpideiras existe há mais de 4 mil anos em diversas culturas do mundo. Consiste em contratar a mulher carpideira para chorar em velórios e enterros alheios, sem qualquer ligação afetiva com a pessoa morta em questão. A carpideira vai a cerimônias para verter suas lágrimas em tributo ao falecido. Acreditava-se que quanto mais pessoas presentes e demonstrando emoções afloradas em um velório, maior era a popularidade do defunto. O trabalho das carpideiras ainda existe em alguns lugares do mundo. No Brasil, é possível encontrar as carpideiras no interior e nas zonas rurais do país. A mais famosa carpideira brasileira é provavelmente Ita Rocha, que chorou no funeral de personalidades como Ayrton Senna, Tancredo Neves e Clodovil, entre muitas outras. Já em Taiwan, a carpideira mais conhecida é Liu Junlin. A mulher de 30 anos atua na área desde os 11 anos de idade e aprendeu o ofício com a avó e a mãe. Ela chega a receber cerca de R$ 1.200 por funeral em que atua. Hoje, a Junlin tem uma funerária que trabalha especialmente com o embalsamento dos corpos e organização dos funerais. E embora seja uma das últimas carpideiras e a profissão esteja em descensão, ela diz que nunca deixará de atuar nessa função e que almeja ensiná-la para outras mulheres a manter a tradição. Mil e uma utilidade das excretas No Império Romano, havia a clara dificuldade de se livrar dos excrementos humanos de forma prática e higiênica. Os romanos encontravam, portanto, usos alternativos para sua urina e fezes. A urina, após degradada, é rica em compostos nitrogenados, como amônia, e por estranho que pareça, possui propriedades de limpeza. Para manter os tecidos de suas roupas macias e brilhantes, os romanos mandavam as peças para um local chamado Fulo. As togas eram colocadas em tinas cheias de urina e haviam pessoas que pisoteavam o tecido. Depois, eram adicionados pó e cinzas para auxiliar na lavagem. O resultado final eram tecidos brancos e brilhantes como novos. Quanto ao cheiro, podemos imaginar, não acha? A urina também era usada como clareador dental. Sim, eles bochechavam tanto a urina humana quanto a urina animal para obter um sorriso mais branco e brilhante. Além dos usos já citados, os romanos ainda utilizavam a urina no cultivo de frutas mais suculentas. As lindas romãs cultivadas em Roma eram um exemplo dos cultivos que usufruíram das propriedades do xixi dos habitantes locais para crescer fortes. E quanto às fezes? Essas eram usadas como fertilizantes na adubação da terra, sob o risco de facilitar na proliferação e disseminação de doenças e até na curtição do couro. Neste segundo caso, a peça era primeiramente submersa em urina e depois colocada em fezes de cães ou humanas para amolecer o couro. Só consigo imaginar o quanto esse pessoal deveria cheirar bem. Na Escócia, acreditava-se que o esterco de cada animal oferecia um uso distinto. Por exemplo, o esterco suíno fresco poderia ser usado para conter hemorragias nasais, ao passo que o esterco de ovelha era usado para o combate da varíola. Sutiãs de bala ou torpedo Durante a Segunda Guerra Mundial, sutiãs de bala ou torpedo foram inventados para proteger as mulheres que trabalhavam nas fábricas. A estrutura cônica foi especialmente projetada para oferecer máxima proteção e conforto. E embora o formato do bojo fosse cônico, o nome sutiã bala ou sutiã torpedo teve boa aceitação pelo público, por serem tempos de guerra. Lançado em 1941, os sutiãs torpedo foram caindo em desuso nos anos 60 e 70, sendo substituídos por sutiãs macios e uma silhueta mais natural. No século XX, esses sutiãs se tornaram acessórios fetichistas, usados por muitas pinates e até pela Madonna em seus shows. Trepanação A trepanação é uma cirurgia que consiste na abertura de um ou mais buracos no crânio. Essa cirurgia era considerada um procedimento coringa, sendo na concepção de seus defensores da época a solução para vários tipos de doenças, desde ferimentos cranianos a doenças mentais. Os arqueólogos sugerem ainda que a trepanação poderia ter propósitos religiosos, como o exorcismo. De fato, a técnica da trepanação era usada para aliviar a pressão excessiva causada pelo sangue no cérebro, no caso de uma lesão ou pela existência de demônios. No caso do exorcismo, quando a vítima ia a óbito, a causa era a falha do procedimento religioso e não o absurdo médico ao qual estava sendo submetida. Sabe-se que é o procedimento cirúrgico mais antigo conhecido, existindo evidências de seu uso desde as civilizações pré-colombianas até as primeiras civilizações europeias. Inúmeros instrumentos eram utilizados para perfuração e foram sendo modificados com o passar do tempo, de pedras pontiagudas, misturas e serras primitivas até vidro. Felizmente, para nós, o conhecimento empregado na neurocirurgia evoluiu e a trepanação só é usada em casos extremos e para extirpar tumores ou coágulos cerebrais. Discriminação regulamentada Em uma época de acelerado crescimento da população urbana, os norte-americanos passaram a ter contato diário com uma ampla gama de pessoas. Esse cenário exacerbou as primeiras ideias sobre a eugenia de raças em um movimento conhecido como Cidade Bonita. Esse movimento nasceu da ideia de que as cidades deveriam ser o mais esteticamente puras possível e permitiu o surgimento de diversas leis discriminatórias. Neste contexto, em 1881, o vereador chicagoense James Peavy criou e conseguiu a aprovação de uma lei que proibia que qualquer pessoa doente, deficiente, mutilada ou com quaisquer deformações físicas pudessem andar às vistas dos demais membros saudáveis da sociedade. Se uma dessas pessoas, dentre elas os mendigos, fosse encontrada perambulando por um fiscal, estaria sujeita ao pagamento de uma multa que ia de 1 a 50 dólares, dependendo de quão feio fosse. Aqueles que não pudessem pagar a multa eram encaminhados para um asilo. Com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, muitos americanos sofreram ferimentos sérios nos frontes de batalha, retornando aos seus lares deficientes ou mutilados. Diante desta nova realidade, a lei foi caindo em desuso. Justiça seja feita! É isso, pessoal! Me conta o que você achou aqui nos comentários a coisa mais estranha na sua opinião. Conte-me se souber de mais coisas. Seu comentário pode aparecer numa próxima parte. Não esquece daquele like e até a próxima!